Fala galera, ligada no canal Viaja Público com o Salto do Cordo, galera, vamos chegar aqui no estado do Paraná, galera, estamos aqui na Serra da Graciosa, galera, aqui no... o que que é? É oeste ou oeste do Paraná, galera, uma coisa assim. Então estamos indo para o Rio de Janeiro, a previsão de chegada do Rio de Janeiro é só amanhã ou volta depois do almoço, por aí, galera. Estamos aqui no Paraná, aquele abraço para você finalizando a viagem para Florianópolis, galera, estamos finalizando, nosso zoom já está aí no Rio de Janeiro, estamos finalizando aqui a viagem para o Rio de Janeiro, vindo de Florianópolis. Beijo para você. Então galera, o Florianópolis não estava frio não, galera, agora aqui no Paraná é muito frio, galera, eu lembro a segunda vez que eu fui em Florianópolis, que eu passei via Curitiba, nossa, eu sofri naquele Curitiba, naquela rodoviária, eu fiz o lugar gelado, o lugar mais gelado da minha vida foi Curitiba, verdade. Beijo para vocês.